Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança. Eu ia verificar que ele está com sintomas de embriaguez, mas no entanto, só o exame de alcolomia que vai comprovar isso aí. Não foi fugir da viatura? Foi na hora que viu? Não, não. O sinal abriu alguém e eu vim... Tu tomou quantas? Eu bebi muita cerveja hoje. E a gente está forte aqui. Uma caixa de cerveja? Ele bebeu muito e ele andava com capacete, com documento da moto, tem dias. Não, ele não é subinformação, ele não é habilitado também. Então, aqui é crime de trânsito, ele deverá ser adotado para obter esses caminhos. Até para resguardar a própria vida dele ou de terceiros, haja vista que ele está com sintomas de embriaguez. Você já tem passagem? Não. Não? Primeira vez agora. Essa moto segredita está em dias? Está não, eu comprei do meu irmão, não está em dias não. Os policiais salvaram para a tua vida, porque se tu atropelar alguém aí, estão fazendo, não vem para ti. Tu acha não? Não sei, eu sei, eu sei, mas eu não vi, eu vi aqui pouco. Só que aí, fui passar no corredorzinho para ficar lá na frente do sinal aí, mas bem, passei bem lá pelo carro e fui. Então, chegou a bater na viatura, foi isso? Não, não, não. Vai ser feito algum procedimento agora? Ele deverá ser conduzido à central para que lá, seja, ao lado do embriaguez. Essa motocicleta é que ele andava sem retrovisor, a gente vê que não tem retrovisor aqui, realmente, ele aqui está todo irregular, cadrão. E aí, andava na miguelota, fazendo zigue-zague pelos policiais aqui que abordaram, achava que ele estava dormindo na moto. Mas aí, a polícia ainda salvou a vida dele, porque se realmente ele dorme, aí é levando uma passageira, uma vida, duas vidas, aí poderia realmente acontecer uma traje na Avenida Barão. E aí, os policiais aqui agora vão ser conduzidos à central de flagante, a gente registrando aqui mais um flagante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.